Oi, gente! O vídeo de hoje você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ele vai ser curtinho, mas vai te ajudar muito. Eu tenho certeza. Porque tá me ajudando bastante. Hoje eu vou contar pra vocês como que a gente pode fazer cronograma capilar usando coisas que a gente já tem em casa. E mesmo que você não vá fazer um cronograma, né, especificamente, esse vídeo vai te ajudar quando você quiser potencializar ainda mais um tratamento de nutrição, de hidratação e de reconstrução usando coisas que você já tem na sua casa. A gente sabe que tem máscaras, né, específicas pra cada coisa. Máscaras prontas que a gente pode comprar. Isso é ótimo. Só que às vezes o nosso cabelo tá tão necessitado, mas tão necessitado, que é bom a gente dar uma potencializada com uma coisinha que a gente já tem em casa. Que às vezes tá ali na nossa cozinha, tá ali na nossa dispensa, né? E a gente nem imagina que faz bem pro nosso cabelo. Então eu espero que esse vídeo te ajude. Já tem um vídeo aqui no canal falando só sobre cronograma capilar. E eu expliquei um pouquinho mais sobre cada etapa, sobre os componentes que tem que ter em cada uma delas. O vídeo é de 2016, se não me engano, mas tá bem completinho, se vocês quiserem ver. Mas hoje eu vim falar só sobre os componentes, né, sobre os ingredientes que você encontra na sua casa e que vai te ajudar em cada etapa. Então se você gostou da ideia, já clica muito aqui em gostei e se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos e as próximas dicas. E vamos lá! Vamos começar pela etapa de hidratação. A etapa de hidratação, como o próprio nome já diz, repõe a água do nosso cabelo. E é uma etapa extremamente necessária pra qualquer tipo de cabelo, porque o nosso cabelo perde muita água no decorrer da rotina, do dia a dia, da vida. Então a hidratação é muito importante. E pra hidratação você pode usar açúcar, amido de milho, babosa, chá verde, cenoura, beterraba, banana... Gente, eu não vou especificar muito aqui como que você usa cada coisa, porque daí já pode ser outros vídeos, né? Eu posso até fazer vídeos específicos sobre cada receitinha. Mas também se você der um Google, com certeza você acha, né, vídeos de outras meninas explicando como fazer cada receitinha. Por exemplo, a de banana, eu já fiz uma vez, tem até vídeo aqui no canal. Só que eu não bati a banana no liquidificador, eu só amassei ela, gente. O meu cabelo ficou cheio de pedacinho de banana. Então são detalhes, né, que às vezes quando você vai fazer uma receita caseira, você tem que ficar atento. Tipo, se for fazer com alguma fruta, alguma coisa, é importante bater pra ficar uma consistência bem homogênea, né? Não ficar os pedacinhos e grudar no seu cabelo. Bom, com certeza devem ter, né, outros componentes, outras coisas, mas eu pesquisando aí e vendo também o que eu já fiz, o que eu já usei, os componentes de hidratação foram esses. E esse aviso também serve pras etapas de nutrição e reconstrução. A etapa de nutrição, ela repõe os óleos do nosso cabelo. E é uma etapa muito importante pros cabelos crespos e cacheados, porque devido à curvatura do nosso fio, o óleo que tá na raiz tem um pouco mais de dificuldade de chegar até a ponta, por isso que as nossas pontinhas são mais ressecadas. E é aí que entra a nutrição pra salvar os nossos cabelos. E é importante na hora de fazer o tratamento da nutrição, sempre usar óleos vegetais. Bom, e vamos aos ingredientes da nutrição, que podem ser abacate, óleo de coco, leite de coco, creme de leite, manteigas vegetais de cacau, carité, enfim, azeite de oliva, leite de amendoim, amêndoas, nozes, enfim. E, como eu disse, óleos vegetais no geral. Agora vamos pra etapa de reconstrução. Já fiz um vídeo aqui no canal, esses dias pra trás, falando só sobre reconstrução, mas agora eu vou entrar mais a fundo nos componentes caseiros que a gente pode usar. E a etapa da reconstrução é pra repor a massa do nosso fio. E é muito importante pra quem tá com o cabelo muito danificado, né, que passou por processos químicos, corte químico, ou tá em transição, fez tintura, descoloriu. Ou até mesmo por causa de uso de secador, chapinha. E os componentes caseiros que você pode usar são vinagre de maçã, aveia, água de grão de bico, iogurte natural, gelatina sem sabor e ovo. Ovo é o meu preferido, eu acho mais prático, sempre tem em casa, então sempre potencializo a minha reconstrução com ovo. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das dicas. Já anota aí, né, já pega todas as dicas, todos os componentes, pra você turbinar seu cronograma e seus tratamentos. Um beijo, muito obrigada por tudo, fiquem com Deus e tchau! 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 Tchau!